Galera do YouTube, mais um vídeo aqui da Horta do Samuca Vim mostrar aqui a minha pitaya Como já mostrei por causa de vídeo pra vocês Mas Aquela vez, a última vez que eu fiz Ela não deu tempo de comer O vídeo acabou E como eu não sei fazer a edição Vai tudo meio na marra Então, resolvi fazer agora Comendo a pitaya também Vem aqui Eu vou partir ela aqui Olha aí, galera Isso aqui é gostoso demais Bota uma bandinha aqui Vou tirar Uma bandinha A outra fica pra depois Galera, já tá dando água na boca aqui Ali Junto com essa outra Hum Hum Show de bola Não dá vontade de comer aí Olha aí, gente Hum Pitaya da polpa vermelha aqui, ó Da Horta do Samuca E tem mais Eu vou apoiar um Um mamão ali em cima Um pauzinho Agora é o mamão, gente Ó Paralhinho aqui Você falar, hein Esse tá da hora Que é vasilinho Direto do pé E esse aqui, ó Já tá tão maduro Que dá pra comer aqui mesmo Ó Aí Porta do Samuca aí Tudo sem agrotóxico Agrotóxico Já tá até nascendo aqui Ó Agora É só comer, galera Meu Hum Docinho também Meu cacho de banana comprido aqui Aquelas bananeiras Pega aí Essa bananeira aqui Ela parece que tá nascendo Dois bananeiras Em uma só Que dá uma olhada aqui Vai sair uma pra cá Outra pra cá Isso aqui é banana baía Então, galera Um vídeo da Horta do Samuca Só mostrar aí Que eu tô Aí, né E Mostrando essas delícias Que é da Horta da gente, né Você plantou Você colhe E sempre tem Se você mora na Amazônia Que é um pezinho de Pitaya Manaus, bairro Novo Aleixo Aqui É só passar Que eu vou lhe dar um pezinho da Pitaya Deliciosa E até o próximo vídeo Se Deus quiser